O Clima Sensação, pequena transgressão Pintar um flash em teu olhar Invisíveis cores, cor do destino Cores que rimam em você Água marinha, pedra safira Solidez, quero teu néctar Nunca me negue esse facinho Do perfume de você Tudo ao natural Sono que não vem A noite o sol e o sal Vem me faz o bem O Clima está tão bom Transpira a sensação Verão transparecer o mar Sua pele goteja Suave sensação Pequena transgressão Pintar um flash em teu olhar Invisíveis cores, cor do destino Cores que rimam em você Água marinha, pedra safira Solidez, quero teu néctar Nunca me negue esse facinho Do perfume de você Tudo ao natural Tudo ao natural Vem me faz o bem Vem me faz o bem O clima está tão bom Vem me faz o bem Invisíveis cores